Música Velho calção de banho Um dia pra patear Um mar que não tem tamanho Um arco-íris no ar Depois da praça cair em mim Sentir preguiça no corpo E numa esteira de vime Beber uma água de coco é bom Passar uma tarde Itapuã Passar o que há de Itapuã Vim do mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Passar o que há de Itapuã Vim do mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Depois senti o arrepio Do vento que a noite traz E o disque, disque macio Que brota dos toqueirás E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de Itapuã É bom Passar uma tarde Itapuã O sol que há de Itapuã Vim do mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã O sol que há de Itapuã E nos espaçam O sol que há de Itapuã Vim do mar de Itapuã Vim do mar de Itapuã Vim do mar de Itapuã Falar de amor Itapuã É por sentir o arrepio Do vento que a noite traz E o disque, disque macio Que prata dos coqueiras E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã dormir Nos braços morenos Na lua de Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que há de Itapuã Vindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que há de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que há de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que há de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã